A História O Relógio de Deus quase a volta completou Falta pouco pra acontecer o maior dos eventos O nosso destino para sempre mudará Todo olho verá o sol da meia-noite Cristo Jesus, brilhando em majestade Sua glória cumprirá os quatro cantos da terra Ele virá, virá nos buscar Quase toda profecia se cumpriu com rigor Os sinais a gritar dizem Cristo logo vem Nossa vida em extinção Está submersa nas trevas Mas não estamos perdidos Temos nosso Salvador Todo olho verá o sol da meia-noite Cristo Jesus, brilhando em majestade Sua glória cumprirá os quatro cantos da terra Ele virá, virá nos buscar Já é quase meia-noite Inteira escuridão O planeta clama Por socorro Mas é certo que virá o sol Jesus em fogo E assim o mal fim dará Será irreversível Todo olho verá O sol da meia-noite Cristo Jesus, brilhando em majestade Sua glória cumprirá Sua glória cumprirá Todos os cantos da terra E Ele virá, virá nos buscar E Ele virá, virá nos buscar E Ele virá, virá nos buscar